E aí meu povo, vocês já comeram milho esse ano, vindo diretamente da roça E milho já vindo de outro, se for da roça? Não, é do açude que vem o milho É da barragem, é por dia, é da barragem Vou disfoiar aqui pra vocês verem É da roça de quem, Jurema? Não Obrigado, gente, é da roça do meu avô Milho aqui é da roça do Pai de Dona do Céu Ele foi um dos primeiros na ferraria a tirar milho Porque na roça da gente, lá em cima, não tem ainda Vou levar pra casa pra mim cozinhar, minha gente Vou já já tirar mais espiga Pessoal, acha aí outro espiga Meu Deus, ele matou Ninguém tá vendo, vou aproveitar Aproveitando que o pessoal tá gravando aqui na roça Eu tô levando-me pra casa Porque eu não sou besta Se eu vou Tá um clima tá bom Maravilhoso Chegando o mês de junho, mês do frio Aqui, pessoal, outra espiga Tô fazendo a festa, minha gente Pra ver se eu acho mais Eu vou, eu vou, eu vou perguntar Eu espero que vocês estejam tão felizes Quanto o seu mané tá hoje Havia logo um cabeça de touro Oi, seu mané, eu vou logo dizer um negócio ao senhor Se o senhor estiver pensando De mim comprar com duas espigas de milho Que eu tô com muita vontade de comer milho Se for pra tá chamando esses nomes, velho Pode dizer que eu volto agora pra casa Não, não, que é isso, vossa excelência É a maior autoridade da serraria Considerado pelo povo Seu Benedito Doutor Benedito Pronto, agora eu gostei Agora o melhor do mundo vai quebrar a mesa Vai lhe dar a minha agenda, sim? Eu já tava perguntando o que foi que deu, né, Jô? É muito bom, viu, Jô? É, nossa, pô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quebrar pra roça agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, agora eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Epa, epa, todo mundo calado, o maior silêncio do mundo eu vou querer agora na quebra do miu, viu? Por que seu mané, precisa que faz silêncio? É porque não pode fazer zoada. Por que não pode fazer zoada? Porque se fizer zoada, porque se fizer zoada, o milho e o feijão não dá nada, e o feijão é sabido. Que conversa é essa, seu mané? Trazendo o roçado, quebrando o milho, caçando o feijão, fazendo zoada, não dá nada. Sabia de... Sabia não. Todo mundo calado. Combinado? Combinado. Calado. Cala a boca! Ei! Estamos vendo a minha esposa aqui embaixo. Eita, seu Zenil, toda a vida só dá para ser o Antônio. Vocês estão quebrando-me aí com ordem de quem? Quem vocês pensa que é o dono da roça? Aí vocês fazem... Seu mané! Bota aí, doido. Cuidado, mãe. Eu sei. Eu tenho que passar as pontas para fora. 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 Entendeu isso? Esperar! Vai, eu aguento em cima de você! Ei! Tá chocada! Duas vezes já! Vamos! Eu vou fazer para a Pacheta não se uma cancela. Eu vou! Agora eu vou! Briga! galera nem cachorrada bora delegado bora seu servo eu já estou com o saco quase cheio para aproveitar vamos lá tratando o feijão também mas não pode perder uma oportunidade dessa não é Kiko quebrar as vinhas ei 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 olha ai rapaz agora chegou mesmo quem foi que deu essa ordem para vocês fazerem isso no meu rosto não tem nada aqui não delegado aquele velho sem futuro não tem nada aqui não ele mandou vocês e que que zoada é essa aqui para que essa zoada você não está achando que está fazendo zoada demais não o que é rato velho tem futuro você está dando o meu mim os outros é velho relaxado e você seu Antônio você não tem nem um fim você disse a eu que quem não tem fim só trabalha para os outros e aí eu sabia aí eu sabia que quem não tem fim só trabalha para os outros aí vem mas eles o que é seu não é do povo que a conversa é essa velho é um horror de gente para quebrar caraca com saco acabaram o mim minha vergonha velho relaxado delegado você devia saber delegado esse velho sem futuro não tem palavra eu ia perder uma promoção dessa tudo de igreja se mais quiser faz o favor de zabá que é vergonha velho velho tem futuro o rebanho de gente aqui não é roçado de prefeito não viu quem podia ter um roçado aqui desse tamanho era você para dar mil povo não para vir roubar rato velho rato velho no lugar de você mandar eu ter vergonha porque você não manda eu ter mil eu só venho quebrar porque eu não tenho mil e eu só não trabalho eu não tenho roçado porque eu trabalho na prefeitura aí não tem tempo de limpar mata e fica com o resto que está aí e se você pegar com besteira eu venho de novo viu 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 você não tem tempo velho sem futuro mas tem tempo de vim de vim quebrar com esse rebanho de gente velho relaxado forcinho de povo tromba de cavalo vem um para cá mais mano relaxado não deixou de nada que você quebra além de quebrar pisa o feijão todo que vocês vão de ladrão tá bom eu vou para cá agora eu vou eu vou eu vou pra cá agora eu vou com saco cheio com saco cheio com saco cheio com saco cheio do meu roçado bando irresponsável o meu mim né por isso que vocês vão alegre desse jeito com saco cheio de mim da roça dos outros bando